Oh mané, mané galinha! Oh mané galinha, ah não! Oh mané galinha! Oh mané galinha! Oh mané, eu tô me acostumando com esses bagulho tudo aqui ainda, tô vendo qual é que era. Mas tá no teclado e mouse, né? Eu joguei um pouco antes no monster. Bora, bora, bora! Matar os bonequinhos. Aproveite! Oh mané galinha! 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 Eles entram na O né? Filhos da tenta, tentaram me acertar Tentaram me acertar Tentaram me acertar Sob ataque, ninguém gosta mais de sofrer na faixa Tentaram me acertar O moran nem tem atrai Ué Tá, agora vai! Movimentação Acabou a brincadeira! Preparado para a mobilização do Warzone! É... Mobilização, né? Tem que levar, hein, Xuxa? Eu? Eu tenho que carregar! Não, para com isso! Vamos marcar aí, pessoal! Vamos cair aí, ó! Vamos cair no... Comecinho aqui, já! Comecinho aqui, gente! Não, vamos cair no... Vamos cair no... Vamos cair no... Vamos cair no... Não, não! Ah, cara, tem uma arma Puta Tem que ir na caixa d'água, Marcelo, na caixa d'água Uhum Eu quero que você diga Pegar aqui, dá o campo Ah, você é bom Um pôr, né, garoto Ele deu pra mim Tem outro embaixo, nessa nave Vou proteger sua desaguarda Vou te apunhalar pelas costas Ah, guarda Ah, eu não acredito Tem que tomar a caixa, né Tem que tomar a cara a caixa Que filho da puta Nossa, eu vim na porra Tá embaçado, gurizada E agora? Vamos ali, um de vidro Da hora? Ah, gente Levanta o tiro Fuso a ciclos Estou perdendo o guerreiro, pressa Inimigo entrando na área Arramei dois Três Boa Boa Ai, 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 ai Pega essa arma, peguei Ah, pera, peguei a arma Que porra Mas marquei o louco, ele me matou Valeu Boa Ah, consegui pegar a minha caixa Agora vou Tá Dominou aí, né Alguém pega aquela blindagem Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Em cima da prisão Tá certo Lante inimigo ativo Acumente indo pra sua divisão Vai pro alto, agora Tem muro da animada Dois ali embaixo Meu Deus Engage Engaging shooter Colegas de esquadrão Colegas de esquadrão Remobilizando Bante inimigo ativo Colegas de esquadrão Tem três caixas aqui embaixo O negócio Alguém pega aquela Ah, vou ir pra aí Tá bom Tá bom Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Ainda tem inimigo Ah, ó Um pesado aqui Um dos seus ameaças Está de volta Um dos seus ameaças Um dos seus ameaças O tempo do contrato terminou. Vai para o próximo. O inimigo passando. Vai para o alto agora. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Quentinho, né? Fiquem de olho no céu. O contrato está resolvido. A gente vai lá. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. O carro está vindo. Prova a zona segura destacada. Uma equipe inimiga está rasteando você. Cuidado. Inimigo ativo. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Fica ali para cima. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Que loucura. Tem que ir para cima. Que loucura. Está chegando. Está chegando. Ataque de destruição aliados Inimigo entrando na área Bante inimigo ativo Muito estranho Ah, caralho Ah, caralho Você despistou os rasgadores inimigos Muito bom O roxo, entrou um por baixo aí Verde, verde Por baixo? Aham Ah, quando eu vi já estava em cima do lado Olho aberto Eu vou comprar vocês Peguei Quero Deixa só dar um tempo e já comprei Ah, filho, dá pra comprar né Ah, eu estou marcando a caixa lá né Não ia lá pegar Minha arma tá marcando Ah, vou tentar ir lá Ah, vou ir Não ia lá Não ia lá Não ia lá Não ia lá Ah meu Deus do céu, que rateado Tá louco, cara Ah meu, oita caralho Voltando, voltando Ai meu Ah tá louco, bem pensado Tá louco, não consegui jogar nada nessa partida Ah mas é que, pá, esse horário é foda É muito, tá muito diferente ainda, tá ligado Ah não, tá acostumado Tá acostumado Ah mas é treino Tá arrumando, pode puxar Vou puxar, vou puxar Ah mas pegamos carinha legal pra jogar ali Matança é clara né Olha lá filha ali, eles marcaram Os pau do co, marcaram a caixa Ah mas pegamos carinha tá comigo, sua tomada vai Eita! Alguém vai ter que ter! Puxa esse tempo pra ter errado! Que? Eu to tomando banho já! Vai tomar banho, vai tomar banho e cair! Abacalhau, azedo! A linguada nesse tabaco suado! Acabou o treinamento! Pronto, chegou! A cal perfeita! Ah, vai ser lindo! A cal perfeita! Que moleque, mano! Vai ser lindo, né? Essa vai ser linda! Já marco aí, já marco aí, Xuxa! Vamo lá, ver como é que é! Pode marcar aí, Burzano! Resurgência! Mães vão cair, Burzano! Pode ser, vamo lá então! Está forte, Burzano! Entende? Sobreviva para resistir As colegas de peloção! E tenha pontos para fazer os baixados! Pelo para resistir Sous aí Um dos, eles vão cair! Por favor! Fica! Fica! Ponto marcado. E esse dinheiro aí, será que rola? Aqui ó. Boa, cuidado. Agora tem que apertar. Tá. Tchau. 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 Tá em cima do banheiro os caras. Ah, é foda. Tchau. 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 Meu Deus. Tchau. 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 Vamos. Tchau. essa porra. Valeu. Agora fudeu. O treta tá no texo? Sim. Ah, tá foda. Estou marcando ali, hein? Eu derrubei um na janela lá, mas eles provavelmente não se melou. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Deu uma na cabeça do Yubi Notch agora. É tentar a cabeça dele. É tentar a cabeça. Bant inimigo ativo. Marca a porra do... Tem guys chegando. Sona segura, areia alocada. Tá tudo passando já, Bace. Vinto com o Digger Notch. Obrigado. Aqui, pensando. Quem tava comigo no telhado saiu, velho. Tô morto, faz tempo. Caralho, mano. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Porra, mano. Caralho. Apéssimos que voltaram ao normal. Ah, o lugar parado, pelo amor de Deus. Tem um tito do pedó que tá por aí, que tá paradinho, né? Tem um tito que tá mobilizando, faz valer a pera, né? O inimigo entrando na off você não deve ter uma moto e a você pode cantar. Tem um motorista. A gente vai poder me ajudar. Mônica ou nova zona segura, o cara está bastante forte. Prepare. Acorda, mano, filha da p... Ai, caralho... Acabou com um zumbi da hora... Porra... Ah, jogar sem as armas do cara é foda... Não, não... E assim... Tá louco... Hum... Tá... Hum... Tem só dois amigos online aqui, mano... Joga muito... Tô muito decente de jogar ali... Não dá nem pra chamar os caras... Não gosto de perder... Tá... Ah, tranquilo... Ah, tranquilo... Soldado inimigo por perto... Uff... Eu jogo demee também... Só o Craio que você tá jogando... Ah, Suíça. Joga de Suíça. Por que, moço? Não tem nada aqui. Não mata mais, porra. Mata, sim. Suíça. Tô aqui pra ilha, Suíça é o canal zero. É, pra ilha é o canal zero. O outro não rola não. Era a primeira espada. Tô com 40 metros. Mata é o canal zero. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Tão contra. Tão. Não conta então. Tão. 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 Resurgência, cai se aproxima da tua posição, vão para a tua segura. Aliados caídos com o remo Pisa. Não tem mais gente ainda. Não tem mais gente. Nossa, perdi aqui embaixo. Tem o rei Chiro. Tem gente em cima? Tem. Ah, porra! Do outro lado. Achei. Não tem nada, velho. Morreu. Tem um cara aqui dentro. Isso aqui vai vir, hein? Vamos nos cumprir hoje, hein? Quis ... Não pode ter. U,我不知道, não. 2x 1x 2x 3x 4x 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 5x 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 6x 7x 8x 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 9x 10x 9x 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 10x 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 eu peguei muito de fora aqui 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 eu to fudido, ta fudido ta rezando amigo dele no mercado pai do mercado eu né mercado, mercado valeu morde soldado inimigo por perto chegou um em c carai sem bala vai subir pra carai vou descer em baixo vou pegar minha slowdown olha ta aqui em baixo ai já marquei passa pro lado de la é 2 é 2 tem amigo deles por ai mano ai carai tomei pra cacete passando placas vou pro lado da rua movimento aqui chegaram em cima já está vindo prova toda segura destacada to subendo to contigo aqui embaixo ta comigo ta contigo ai com eles tem um atrás de mim mas eu to subindo pra cima mas eu to subindo pra cima matar o cara mais pode deixar o cara mais pode deixar o cara mais acabou a munição fudel tem outro chegou mais um chegou mais chegou mais chegou mais marca pra nós você vê acabou aqui ó aqui ó dozeiro filho da puta porno puta aonde esse louco ta marcado ai o fiado de doze ta sozinho ta sozinho tá marcado mas é um bichinho mas tem um bichinho ah meu tem mais outro ali meu vei aqui o reléi esse cara aqui pk pk rapidinho vai aqui vem aqui matou esse cara Caralho, troquei minha arma Ah, acabou a missão Alguém tem placa sobrando aí? Tem dois, dez metros aqui na frente Inimigo entrou por lá Aqui dentro esse dozeiro de merda Tá mocado aí Não sou amigo Alguém, alguém Boa Boa Ah, nunca ia comer pro gás, cara Só você que não acredita nisso Alguém clica aqui, clica aqui, clica aqui, tô do lado de cá Dá pra clicar de boa Ah O cara é que matou mesmo Pessoal, pessoal, vamos pegar aí Dá tempo de cair de boa Oh, quem tem menos de doze aí, que bobeira Ah, pior que não Eu não tenho Ah, tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui O que é? Marcando cartuchas de esculpeita É urgência acabando O que é que é pouco agora? Meu bravo Não Vamos descer pra casa Na frente do carrinho aqui Não, vou subir Vou subir Já tem gente lá Uma equipe inimiga Tá rastreando você Cuidado Coleca, adianta Não vai poder visar Ataque aéreo de precisão inibição O cara mandou atacar, ele tá aqui embaixo Tem embaixo, tem um não Nossa, que linda Desceram Onde. Porra, não dá pra mim Cair no meu loadout, que nojo Ameaça Nossa, aqui em baixo, aqui em dentro tem Aqui em cima, aqui em cima pra fazer Peguei um Tomei costas, 2x, 2x, 2x Ah, peguei, demorei Puta merda Vamos ver Nossa, eu dou o seu time, cara Morri Você volta ainda ou não? Ah, voltei Eu comprei Você comprou? Ah, valeu Vamos, vamos pro outro lado, atravessa enquanto dá tempo Tem cara lá já Acabei de ver Não Mas tem que atravessar, não é só fugir, atravessa pelo direito Não sei Meu Deus, que acalma rolo Dei muita bala nele Ele tá agachadinho aqui Vai agora Tô vendo vocês Tem um nesse andar Aí, gente Não, que eu caí pro ataque, mano Aqui o cara Que ataque de merda Eu sei que o ataque era nosso Só tem 5 Acaba com isso de uma vez por todas Tomei pra carai Deu tempo de passar a porta Cara, vocês nem se salvar não deu Porra Sob ataque É 2 É nóis contra... 2 2 2 2 2 2 Mano, esse não é a frente aqui, mano Ele tá aí dentro, velho Ele tá aí dentro 2 contra 2, se você pegar a raia aí, se você pegar a raia aí, se você pegar a raia aí. Olha o cara aí, se você... Mano, eu vi o cara aqui. Marquei ele aí, ó. Um tá atrás. Ah, tava por pouco. Valeu. Já foi, Tri. Tava por pouco ali, mané. Foi, foi. Ó, o cara tava em cima de mim. Tinha um em cima de mim e o outro tava embaixo. Que merda. Pensei que ia ganhar, foi. Mas tá bom. Já consegui matar um pouquinho mais, já. Ah, é, né? Ih, vi quantos eu matei. Acho que foi um, anjo. Tu matou 5? E eu matei 7. Caraca que é, pô. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O treino acabou, vai começar toda a liberdade. Vamos lá. 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 Ah, meu. Vamos lá. 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 é um corno aí é mentira, você viu aí? sai dessa vibe aqui, vamos para cá olha aqui olha aqui olha tudo armado aí pois é, né? bê tá lá o meu pai não vai dar não aqui ó é, botou uns 200 aí acho que dá para comprar a caixa aqui acho que ele dá não a gente vai lá aqui tchau tem mais cara aqui tem mais cara aqui tem, não é como é que vem tem cara esse cara esse cara? tá, estão lá E aí, vamos lá na compra, porque o meio de cagado é na compra Vai! 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 Tem cara a gente para a compra! Vai! 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 Mais um! Aqui dentro! Aqui dentro! Aqui dentro! Aqui dentro! Está sozinho! Corre! Corre! Tem para o outro lado! Tem para o outro lado! Tem para o outro lado! O que é o outro lado? O que é o outro lado? Mata esse gol! Oche! Matou ele! Matou ele! Oxe! O cara passou por você! Para! Não acredito! Esses sujeitos falando não! Não, não, não. Olha outro cara aqui, caindo aqui, olha. Ah, meu! Porra, cara. Ah, tem um monte de cara misturado aí, essa merda. Eu vou pegar esse corn agora. Pera esse louco aí. Também a arma que eu tô, vou dizer, viu? Ai, ai, ai. Comi, 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 comi. Pera aí. Pé, é um. Um de apoio. Puxa, eu vou ter mais dois. Antes de inimigo ativo. Tem mais dois lá. Derrubei só um. Queira, deixa eu pegar caixa não, os caras. Não, dali não dá mais. Caralho, cara. Não dá Esperamos você chegar Não vou atrás de cima da puta Ele tá ali Ah, ele não tá ali agora Aqui não Vou deixar pra pegar a caixa poluta Chuste da porra, mas não Vamos aqui, viu É a munição, caixa Pra caixa Isso aqui sim Tem mina aqui Os três estão aqui Vem não, vem não, vem não Eles vão descer pra mim Fica vindo, fica vindo aí Aonde tá ficando? Pode ir, pode ir, pode ir Os três estão aí, mano Ah, mamãe, tá chinelagem A gente tá marcando a caixa de cima, véi Pouca maior Pega aqui, ó Vou pegar ele daqui, senhor da puta Pegando as costas deles É Pegar eles por aqui Ah, é corno Tem um corno Marca na caixa, véi Ainda tem A ca... Ah, dá Aqui, ó Marquei do lado Que legal, senhor Ah, pelo Caralho Tá botando a massa O cara lá em cima Marcar no nosso Abraão de caixa Fica viva aí, mano Ah, não pego Ah, não pego Estou de cima Vamos de novo, vamos de novo Bora, bora Fica da massa Foi mal, moleque Mas também F*** 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 Estão ainda ali Ficaram ali Ficaram ali F*** F*** F**** F*** Lo acosen F*** F*** Eu vou atingir um buraco caindo assim, não serve não, meu Deus. Eu vou chegar à santa, eu não sei o que falar. Eu só encontrasse. Nossa senhora, eu não sei o que estava aqui! Mãe se torne bem. Cara, eu não sei o que eu estou aqui. J'entendi de mim ainda. O inimigo entrou na área Agora vai Agora vai Marca aí Carrapa Aí aonde? Pode marcar, não pode marcar aonde Olha aqui Aonde? 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 Ué Ai, mano Vamos lá então É que a gente só pergunta o bome Como é que é? Aí sim Aí sim, mano Morre Peste Não está nem nesse Nossa O ladão da peste Aqui 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 O Oh Calma Vai Não tem Não tem Comprar aqui Não tem Comprar aqui Não tem Comprar aqui Aqui É É Vou deixar o dinheiro Ó Cheio de dinheiro aí Cheio de dinheiro aí Cheio de dinheiro aí Tá vendo o dinheiro aqui Olha Marca Agora vai Vamos lá Vai um pouquinho Vai um pouquinho atrás Não dá não, velho Vixe Deu não Um Deus Um Deus É Deu não Vai ter Tô 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 Caixa e munição Äh Gostosa da Pesta Nós Porra Pesta Agora Vou Entrou dinheiro Vou pegar a caixa lá dentro Na casa aqui pô não peguei aqui é dos caras aí não tá tudo tocado esses caras são a prisão vou pegar a torre eu tô com a sniper aqui é o caramba né tem um rpg aí Mano, tá muito louco Vixe, tá cheia aqui a prisão, viu? Ele ganhou aí? Tá Derrubei Deixa eu subir contigo aí Foi de embaixo aí, chamada Porra Reviveu ou não? Reviveu Olha lá, tem um trem aí Vá lá, vamo Onde, onde? Você vai achar isso, velho Olha lá Derrubei de novo Olha lá Eu vou onde? É, está aí, ó Ali, ó Olha lá, referência Festa Ah, filho da festa Toma é bom Só tem 25, continua em frente Caraca, o riso da empata Só foi você Um vazado Ponte inimigo ativo Ativo Um aviso para Chegou até aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha você, velho Vem Toda equipe lá Chegou Ai, filho da puta 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 Quebrou Puta Quebrou Regoce Vambora 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 Pula 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 Os caras Vambora Tem um cara ali Ali, tem cara na frente Ele ficou parado Desculpa Não está morrendo Não está dando Esse cara estava parado Ali, cara O que é esse cara da prisão Vai galera Chega, pega uns para os outros dois chegarem Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Bom transo Ah não, Rathrain Deu bala, deu bala Tô sem munição Tô sem munição Tô sem habilidade Eu vou pegar a prisão, com o burro baixo Pegar as coisas lá embaixo Cheio de coisa aqui debaixo Dá uma marca aqui, ó Quem preferir o passar de gato Som Lengais chegando Zona segura realocada Ai Cheguei Cuidação Vamos pegar os barbos lá Boa noite Tão atendendo pra trazer gás Tão atendendo Tão atender pra ver Bate já acabou aí, vim Tão atendendo pra ver